Com este trabalho, pretendemos refletir sobre o universo feminino que gravita em torno da Vila Portuária de Vila do Conde na segunda metade do século XVI. Como outorgantes, a solo ou com outros contraentes masculinos e femininos, as mulheres assinam as notas ou rogam a alguém para o fazer em seu nome. É este universo das subscrições, e muito particularmente das subscrições a rogo, que permitirá observar mais de perto o ambiente socioprofissional e familiar em que se enquadram estas mulheres e avaliar com maior precisão o seu protagonismo numa sociedade marítima do período quinhentista. Um dos nossos objetivos é, por conseguinte, contribuir para uma reflexão renovada do papel das mulheres no processo de construção imperial, refletido na realidade da Vila em Análise. E começamos já pelas conclusões. Os dados analisados permitem-nos comprovar a existência de redes familiares, socioprofissionais e de solidariedade da sociedade Vila do Conde entre 1560 e 1580, nomeadamente entre o grupo de pilotos e mariantes, ou seja, entre os homens do mar, que de forma umbilical se encontravam ligados ao processo de construção imperial. A partir dos livros de notas provenientes do antigo primeiro cartório notarial de Vila do Conde, datados entre 1560 e 1580, foram estudadas 424 mulheres, das quais apenas 36 subscrevem o seu nome nas notas, ou seja, somente 8,5% do total. Mas focaremos a nossa atenção nas restantes 388, isto é, no universo de 91,5% das não-assinantes. Para estes casos, a legislação prevê a requisição de alguém que o faça por elas, dizendo-se e se cada uma das partes assinar não souber, assinará por ela uma pessoa ou outra testemunha que seja além das duas testemunhas, fazendo menção como assina, pula, parte ou partes porquanto elas não sabem assinar. É importante referir que esta questão dos assinantes a roubo apenas surge nas ordenações manuelinas, ou seja, já nas primeiras décadas do século XVI, estando ausente das normas estabelecidas anteriormente pelas Ordenações Afonsinas de 1447. Tendo em conta que os otorgantes masculinos, só em situações verdadeiramente excepcionais, é que solicitam a alguém que assine por eles, optando sempre por assinar por alfabeto ou através de uma cruz ou um sinal autógrafo, a necessidade de legislar sobre esta questão parece estar diretamente relacionada com a cada vez maior presença de mulheres a otorgar e co-otorgar documentos. Ou seja, as fontes notariais parecem acompanhar e fazer eco de mudanças sociais, concretamente em relação ao papel das agentes femininas como partes ativas na gestão patrimonial e familiares. Esta questão é particularmente importante no que se refere às viúvas e às mulheres cujos maridos se encontram ausentes. E o Estado Civil, das 388 não assinantes, aponta precisamente para esta ideia. 155 são viúvas, 191 são casadas, 9 das quais outorgam por ausência dos maridos, 17 são solteiras e 7 passaram no período em análise do estatuto de casadas para viúvas. Restam ainda 18 mulheres cujo Estado Civil não é mencionado. Ou seja, as viúvas representam mais de 40% do total das outorgantes analfabetas gráficas, o que reforça o protagonismo destas contraentes como cabeças de casal. E sendo as mulheres casadas as que mais surgem na documentação analisada, procuramos perceber quase os níveis de literacia do elemento masculino do casal. E em 46 casos, tal não foi possível avaliar, tanto por ausência física do marido, como pelo facto de o documento ser outorgado in solidum pela mulher, como no caso das procurações. Nos restantes, foi possível concluir que 87 maridos assinam por alfabeto e 58 fazem-no com uma cruz ou um sinal. Ou seja, em cerca de 30% destes núcleos familiares predomina o analfabetismo gráfico. Trata-se na maioria das situações encontradas de casais de lavradores, mas também se registra a presença de homens do mar, como mariantes e pilotos, e de outros dos quais não se apresenta a profissão do cônjuge. Mas talvez importe reforçar as competências gráficas de 46% dos maridos, cabendo neste universo um elevado número de mercadores, de cavaleiros e de cavaleiros fidalgos, mas também de pilotos e mariantes, surgindo exemplos muito interessantes, como os de um pedreiro e de dois sapateiros. Mas apesar de, como acabamos de verificar, muitos destes homens saberem assinar, nunca o fazem a roubo das respectivas mulheres, mesmo quando não são co-autorgantes de uma determinada nota. Esta prática, que provavelmente pretende salvaguardar a validade e dignidade jurídica da nota, levou a que fossem outros elementos masculinos, familiares ou não da outorgante, a assumir esse papel. E é este conjunto que pretendemos dar aqui destaque. Com efeito, do conjunto encontrado de 193 subscritores a roubo, apenas 22 são apresentados, ou se apresentam, como familiares das contraentes. Alguns exemplos mostram-nos que estes valores não correspondem à realidade, existindo casos de irmãos e filhos, que assinam pelas irmãs e mães, sem que o tabelião ou o próprio indique essa identificação. O facto de as ordenações serem omissas em relação aos dados necessários para identificar os assinantes a roubo, deixa lugar ao arbítrio dos tabeliães. Daqueles que são apresentados, cinco são irmãos, dez são filhos, dois são netos, um é enteado e quatro são gêneros. Estes valores parecem apontar para uma predominância dos descendentes das mulheres. E se alguns destes indivíduos parecem ter sido os primeiros elementos masculinos a quebrar a corrente familiar da iliteracia, outros, pelo contrário, pertencem a núcleos familiares onde a alfabetização gráfica já era existente. E para além destes familiares diretos que assinam a roubo, muitas mulheres parecem ter recorrido a homens da sua confiança ou da sua entorraje. Com efeito, várias notas foram feitas em casa de determinados indivíduos, que não os contraentes, os quais subscrevem em nome das outorgantes. Esta escolha de lugar de escrituração, em detrimento das mais comuns, que são as pousadas do tabelião ou a morada de uma das partes, indica uma relação de confiança e de proximidade familiar e ou social, que se consubstancia nos pedidos de subscrição roubo. De muitos dos 193 homens que assinam em nome de mulheres, apenas se conhece o nome. No entanto, para 126 deles foi possível reunir mais elementos, tais como ligações familiares, título e ou profissão exercida. E no quadro projetado reunimos os dados obtidos, remetendo para a última das entradas, a entrada outros, todos aqueles de que só temos ou só encontramos um caso. Conclui-se, a partir destes dados, o predomínio dos homens do mar, pilotos e mariantes. Sendo uma vila de cariz marcadamente portuária, não se estranha que estes indivíduos estejam muito presentes como subscritores a roubo na documentação estudada. Mas mais do que o seu número, importa saber a pedido de quem escrevem estes homens. Ou seja, tentar descobrir relações sociais e solidariedades latentes nestas escolhas. Concluímos que estes 27 indivíduos assinam a roubo 58 notas, mas apenas em 40 se refere ao ofício dos maridos das contraentes. Destas 40 mulheres, 29 são otorgadas por mulheres de pilotos ou mariantes, representando 72,5% dos casos. A estes valores poderíamos ainda acrescentar as que se referem a otorgantes de quem desconhecemos a profissão dos maridos, mas que sabemos serem mães ou sogras de pilotos, o que faria aumentar ainda mais a porcentagem encontrada. Estes dados, e como referido logo no início desta apresentação, corroboram a ideia de grande proximidade entre os membros das famílias destes homens do mar, a que não serão alheias as ausências inerentes ao exercício dos seus ofícios e constituem um elemento de reforço de solidariedade entre aqueles e aquelas que ficam em terra. Mas para além da questão do título e da profissão destes assinantes a roubo, procurou-se perceber quem são alguns destes indivíduos. Dois deles suscitaram particular interesse. Jorge Rodrigues Noronha, também identificado como Jorge Álvares Noronha, e Dinis Álvares, identificado igualmente como Dinis Álvares Noronha. Estes dois homens são irmãos e também irmãos do tabuleão Francisco Rodrigues, ou seja, do autor material das notas em análise. O primeiro, Jorge Noronha, é ainda apresentado como sendo mercador. Juntos, os irmãos Álvares Noronha subscreveram mais de 80 notas no período em estudo. Dinis Álvares é, aliás, um recordista absoluto, com um total de 72 notas subscritas a roubo de mulheres solteiras, casadas e viúvas, pertencentes a núcleos familiares de todos os quadrantes profissionais e socioeconómicos. Esta situação levou-nos a refletir sobre o processo de escolha dos subscritores a roubo. A legislação coetânea apenas refere à obrigatoriedade da presença de pelo menos duas testemunhas, no caso em que os outorgantes sabem assinar, ou de uma terceira testemunha, no caso de alguma das partes não o saber fazer. Numa comunidade relativamente pequena, como era o caso de Vila do Conde, os irmãos Álvares Noronha, e muito particularmente Dinis Álvares, parecem reunir os requisitos necessários para serem testemunhas muito frequentes. O que nos leva a questionar a quem caberia a responsabilidade de escolher a pessoa que assina a roubo, ao tabelião ou aos, às, outorgantes. Acreditamos que cada caso seria um caso e que apenas uma investigação mais aprofundada acerca dos homens que testemunham as notas poderá conduzir a uma visão mais aproximada da realidade em torno desta questão, mas não deixamos de acentuar as escolhas endogâmicas que atrás salientamos. As fontes notariais, pela sua variedade documental e pela produção sistemática e continuada ao longo de vários anos e décadas, abarcam uma larga franja da população de Vila do Conde da segunda metade do século XVI. A necessidade de recorrer à produção de um documento ou simplesmente de elaborar uma nota faz com que estas fontes se tornem num dos pontos de acesso mais próximos aos homens e mulheres do período em análise. E essa necessidade quotidiana revela a assiduidade cada vez mais constante de outorgantes femininas, maioritariamente, como verificamos, analfabetas gráficas. E numa espécie de efeito de bola de neve, a presença de mais mulheres não escreventes implicou a presença de mais homens. E a identificação dos subscritores a roubo, através dos nomes, dos títulos e ofícios e outros dados, permitiu verificar a existência das mais variadas ligações, muito concretamente no que se refere aos homens do mar e num segundo plano também aos marcadores. Ou seja, no processo de construção imperial portuguesa, as mulheres de Vila do Conde, como tantas outras, foram impelidas a assumir um papel cada vez mais ativo na sociedade. E mesmo o seu analfabetismo gráfico, aliado em muitas ocasiões à ausência dos cônjuges ou mesmo à violência dos cônjuges, não as impediu de assinar, de assumir esse papel, tendo inclusivamente contribuído para criar ou reforçar redes familiares, socioprofissionais e de solidariedade nesta sociedade de Vila do Conde na segunda metade do século XVI. Muito obrigada.